Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Oi, dá uns trago, fica a chapa dona, afinal o que é que tem? DJ GFDC, moleque dos mandelão DJ GFDC, dá caixa pro mundo, porra Dá brisa que é bom, nós japonesinhos Putaria e mandelão, a melhor combinação Tu vai sentar na piroca, ao som do paredão Ela forrou um back up, fora o lance, nós transando o beijadão Ela forrou um back up, fora o lance, nós transando o beijadão Ela forrou um back up, fora o lance, nós transando o beijadão Ela forrou um back up, fora o lance, nós transando o beijadão A danada representa, ou na via sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode, 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 fode Fuma no maconha, fode, 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 f Ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá uns trago, fica chapadona Afinal o que é que tem na brisa que é bom Nós japonesinho senta pra cara, lenta fuma comigo Putaria e mandelão, a melhor combinação Tu vai sentar na piroca ao som do paredão Ela forrombeque, ó pra fora o lance, nós transando brisadão A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode, 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 fode Fuma no maconha, fode, fuma no maconha Pra transar ficar melhor, ela fode, fuma no maconha DG, FDC, da caixa pro mundo, porra Da caixa pro mundo, porra DG, FDC, da caixa pro mundo, porra